Estoura do Paredão Está estourado e quem está de bolso liso, esse aí está dispensado, olha o cavaco, tem dinheiro Está estourado, tem mulher no camarote, está estourado, só tomar isso tudo bom Bebe cerveja e quem está de bolso liso, vai desocupando as mesas de segunda a sexta-feira Vou trabalhar de sexta a domingo, vou farrear, o cavaco tem que ter dinheiro Pra ostentar, quando chega na balada, só encher e derramar, é segunda a sexta-feira Vou trabalhar de sexta a domingo, vou farrear, o cavaco tem que ter dinheiro Pra ostentar, quando chega na balada, só encher e derramar, olha o cavaco, tem dinheiro Está estourado, tem mulher no camarote, está estourado, só tomar isso tudo bom Está estourado e quem está de bolso liso, esse aí está dispensado, olha o cavaco, tem dinheiro Está estourado, tem mulher no camarote, está estourado, só tomar isso tudo bom Bebe cerveja e quem está de bolso liso, vai desocupando as mesas Quem tiver de bolso liso, vai desocupando as mesas